Joe Biden, favorito para representar os democratas nas eleições presidenciais de novembro nos Estados Unidos, e Bernie Sanders se enfrentaram em seu primeiro debate na TV. Os pré-candidatos são os únicos ainda com chances de vencer a disputa democrata. Biden se comprometeu a escolher uma mulher como candidata a vice-presidente. Sanders afirmou que possivelmente escolheria uma mulher para sua chapa presidencial. Biden afirmou que era necessário declarar guerra contra o coronavírus e fazer muito mais do que o presidente republicano Donald Trump tem feito. Sanders usou a pandemia para demonstrar as falhas do sistema de saúde e tentou destacar os benefícios de uma de suas propostas mais emblemáticas, a cobertura de saúde pública e universal. Apesar da troca de farpas em vários temas, os dois prometeram uma frente comum contra Trump. Também concordaram em relação à luta contra a mudança climática. O encontro aconteceu em Washington sem a presença do público e os pré-candidatos permaneceram a uma distância de 1,80m como medida de precaução pelo coronavírus.